Olá, aqui é o Thiago Tesma do blog Mestre do Edwards e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito, cara, e que gera muito resultado, que é o famoso remarketing. Mas muita gente pergunta, Thiago, o que é remarketing? Eu não entendi, cara, muita gente fala disso, é meio que uma nova onda no momento, mas o que é realmente remarketing, tá? Vamos lá, remarketing funciona da seguinte forma, tá? Esse aqui é o seu site. Vamos supor que entrou muitas pessoas no seu site, tá? Entrou muitas pessoas e elas saíram do seu site e, obviamente, muitas pessoas saem porque não estão no time de compra, não compraram o seu produto. E aí entra o remarketing. Pra que serve o remarketing? Pra dar uma segunda oportunidade pras pessoas verem você e comprar novamente o de você. Elas já conhecem você, já conhecem o produto, já conhecem mais ou menos o seu preço, já conhecem, já deu uma pesquisada sobre você. Só porque elas não compram na primeira vez. E o que eu falo aqui, 97% das pessoas, elas não compram na primeira vez que entram no seu site. Isso é uma média geral aí de vendas online, tá? Como é que eu faço, então, pra aumentar, né, aumentar as minhas vendas, tá? Você vai mandar, você vai pegar essas, por exemplo, eu trouxe 100 pessoas, tá? E aí você, obviamente, 10, vamos botar aqui, 3 pessoas compraram o seu produto e você marcou, então, 97 pessoas, tá? E aí o que você faz? Você vai fazer um remarketing pra anunciar para essas 97 novamente, tá? E essas 97 pessoas, o que acontece? Você vai divulgar só pra elas. Então, se ela ir lá pro YouTube, o seu anúncio vai aparecer. Se ela ir pra qualquer site ou blog que é parceiro Google, o seu anúncio vai aparecer. É a mesma coisa quando você pesquisa passagem aérea, você sai e aquele anúncio de passagem aérea tá em todo lugar. Por quê? Porque ele pegou pelo remarketing, ele sabe que você tem uma grande chance de comprar deles. E qual é a grande sacada, tá? Agora, uma dica pra quem investe em remarketing. O Google fala que mais ou menos 80% a 90% das compras, elas acontecem no primeiro 7 dias após o remarketing. Então, se a pessoa entrou no seu site na segunda-feira, você vai investir em remarketing, aparecer pra ela novamente e na outra segunda ela tem que fazer a compra. Se ela passar esse período e não comprar de você, a chance de ela comprar é muito, muito mais baixa. Então, faz o remarketing focado nos primeiros 7 dias, tá? E agora a grande sacada de como funciona isso. Mas, Thiago, como é que o Google sabe quem entrou no meu site? Como é que funciona isso, tá? É o seguinte, você vai pegar uma tag de remarketing lá no Google AdWords, tá? E essa tag de remarketing você instala no seu site. Ele é um código que você coloca pro Google traquear isso. E aí, o que você faz? Com isso, o Google consegue, através do cookie, né, saber onde você, através do cookie, ele consegue descobrir quem são os computadores que estão entrando naquele, no seu site específico. E você consegue anunciar pra eles novamente. Então, sem essa tag de remarketing, você não consegue acompanhar as pessoas e ver quem entrou no seu site. E a grande sacada é, pra você anunciar no AdWords, remarketing é uma das campanhas que realmente gera um dos maiores lucros e faturamento pro seu negócio. Por isso, tente não... Quando você anunciar no AdWords, anuncie com a tag de remarketing instalada, tá bom? Espero que você agora tenha esclarecido realmente o que é remarketing com maior facilidade, e que você possa usar no seu negócio e gerar mais resultado, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dê um like aqui embaixo e também se inscreva no canal Mestre do AdWords pra receber mais dicas e sacadas como essa, tá bom? A gente se vê, a gente se fala por aí. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.